Olha só, aqui ficou o pé de limão, esse pau aqui que não atrapalha nada, a árvore aqui permaneceu, o barraco cheio de, o lugar da fogueira de São João, cheio de barro, o barraco todo molhado, o pé de manga que tinha nascido no lugar estratégico, já tinha separado aqui, pé de manga, morto, aqui o barro dentro da casa, ó gente, ó, quem não conhece o que é essa onda cheia, o barro dentro da casa, ó, uma prancha que estava aqui em cima, ó, 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 uma prancha que estava aqui em cima, foi embora, uma prancha, uma escada, que estava aqui em cima, a água veio aqui nessa altura, ó, onde é que eu estou aqui, ó, acima da minha cabeça, só o sinal da água aqui, ó, eu fiz o geral dessa altura, mais alto que eu, e ela foi embora, o fogão caiu, a lama está dentro de casa, o raço fica aí, ó, os amigos que estão ali olhando, minha plantaçãozinha de tomate ali, meu, as bananeiras por ali, o maracujá, vou dar o zoom no maracujá, ó, na hora da colheita do maracujá, zero, mas fica a estrutura, a gente planta tudo de novo, a árvore que caiu, tudo queimado, a planta fica queimada, milho, bananeira caiu, ó, vou baixar aqui, o zoom, as bananeiras, milho, aqui tem, aqui tem quiabo, tem não, tinha, né, ó, aqui ó, quiabo, aqui quiabo, lá em cima milho, lá embaixo mandioca, lá embaixo muito milho, aqui maracujá, aqui plantas diversas, goiaba e tal, aqui a água no quintal, maravilha, essa terra vira um ouro agora, vai ser bom para feijão e outras coisas, vou replantar o maracujá todo, já estou fazendo as mudas, e vão que vão, e olha a casa, ó, o tambor que tinha aqui, foi embora, está ali, já estou vendo o tambor acolá, está um bocado das madeiras que estavam ali, foi embora, o cano, é beleza, está uma maravilha, ê, seu Valdinho, o trinta é bom, olha, esse é o barraco, meu parceiro que me trouxe aqui de barco, então, aí, vamos reconstituir, vem comigo, viu gente, vamos contar essa história dessa vazante, da minha vazante e a vazante dos meus amigos, sempre que eu puder, quem me acompanha aí, nas redes sociais, YouTube, eu vou registrar, a quem interessar, né, a reconstrução da vazante, são 100 famílias, mais de 100 famílias, está passando por isso, aquela novidade que a pessoa tiver, de reconstrução, nós estamos notificando aqui, se Deus quiser, valeu, grande abraço, bom, valeu.